A Casa do Careto, em Pudence, no município de Macedo, Cavaleiros, recebeu a apresentação do livro Resgata a Tua Essência e Deixa Fluir, da autoria de Amélia Cesário, também ela careta de Pudence. É um orgulho fazer a minha apresentação aqui na minha terra, era na terra dos meus anos passados, as minhas origens são todas daqui, apesar de eu não ter nascido cá, é daqui que eu me sinto e por isso é uma alegria enorme, foi uma alegria enorme. O facto da primeira ter sido aqui, para mim, teve um significado especial, porque esta é a minha terra, é a minha terra do coração. Num meio envolvente, cheio de cor e história, a autora, na companhia de António Carneiro, presidente do grupo de Caretos e Leonel Ração, seu primo, apresentou a sua autobiografia. Sim, é muito importante, ainda por cima, ser uma filha da terra, pronto, que no fundo nasce com os Caretos, pronto, é uma mais-valia aqui também para o evento e os Caretos lançaram o desafio da apresentação do livro, que ela apresentou há bem pouco tempo, pronto, e ela mostrou-se disponível e dentro dessa disponibilidade acho que correu muito bem, pronto, e é mais um registro da história do intro de 2023. Foram muitos aqueles que não quiseram perder a oportunidade de conhecer melhor a obra e a sua autora. No final, houve ainda tempo para algumas perguntas e autógrafos. É uma autobiografia, portanto, relato histórias do meu passado, da minha infância, da minha juventude, também da minha vida adulta, portanto, até o meu percurso dá bem pouco tempo, falo de passagens que me marcaram, essencialmente, porque todos nós temos momentos muito felizes e momentos dramáticos que não nos marcam e são as experiências que nos vão moldando, que fazem aquilo que nós somos e, portanto, eu quis escrever aquilo que eu sou neste momento depois de muitas experiências que eu tive ao longo da vida, quer tenham sido boas, quer tinham sido más, quer tenham sido engraçadas, pronto, é um pouco sobre isso. Amélia Cesario passa no livro por vários momentos da sua vida e mostra como resgatou a sua própria essência.